Uma canção minha chamada Canteiros do Coração, que eu gosto muito dessa canção, inclusive nesse meu disco, Afluentes, eu canto juntamente com, pra mim, a maior cantadeira desse país hoje, é uma menina de São Paulo chamada Cátia Teixeira. A menina que eu falo, ela tem quase 1,80m de outubro, ela tem quase 1,80m. Então, essa música é isso aqui, Canteiros do Coração. Canteiros do Coração 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 Canteiros do Coração